E aí pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 20 de abril. A gente quer aproveitar, mostrar pra vocês como que é a Disney com criança pequena. A gente sempre foi, né, com o Nicolas, que agora tá com 4 anos, e ele sempre aproveitou bastante, então se alguém tem essa dúvida, criança com 3, 4 anos já consegue aproveitar bastante. E hoje a gente tá indo com a Chloe, que tá com 2 meses. E na verdade a gente só tá indo com ela porque a gente mora aqui em Orlando, né, e a gente pode dar uma passadinha no parque, embora a hora que precisar. Pra turista já é mais difícil, porque normalmente você vai pra ficar o dia todo no parque, e aí fica bem cansativo pra criança tão pequena assim. A gente já veio pra cá uma vez com o Nicolas com 1 ano e 8 meses, e foi bem legal, ele já conhecia a maioria dos personagens, a gente colocava pra ele assistir. E ele gostou bastante, não tem lembrança dessa época, mas a gente tem, e a gente tem gravado nos vídeos aí também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, busquem os vídeos mais antigos nossos, que vocês vão dar uma olhada e ver que é bem legal. E hoje é a primeira visita da Chloe no Magic Kingdom, que é o meu parque favorito, e apresentar esse mundo mágico pra nossa princesinha. E lembrando, né, que como eu falei, hoje a gente tá em abril, agora é considerado baixo temporada, é bom pro pessoal que vem nessa época ter uma noção de como tá a lotação. É a questão dos parques, né, o Magic Kingdom que sempre é o mais concorrente. Vamos lá, galera! É muito importante, né, quando a gente vai sair com criança nos parques, a gente tá preparado pra qualquer situação. Então a gente sempre leva carrinho pros dois, pra Chloe e pro Nick, carrinho porque é muito cansativo, e já tá sol, eles ficam cansados muito, muito fácil. E a gente leva uma bolsa, uma bolsinha com todas as comidas, tudo que precisa, Chloe ainda mama no peito, então eu levo eu. E pro Nick eu sempre levo uma lancheirinha com algumas coisas pra ele comer. Tem no parque, comida sempre tem, mas se a gente for ficar comprando toda hora no parque sai bem caro. Então a gente sempre leva um pouco de coisa de casa, um suquinho, uma água, e aí a gente come alguma coisinha no parque também, a hora que bater uma fome. Né, Nick? É. Você gosta de comer? Sim. Porcaria. Porcaria, é. Porcaria ele gosta. E é isso aí, acompanha aí com a gente, e qualquer dúvida, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente tem prazer em responder. Inscreva-se no canal e deixa o like. Olá, eu sou o Paz Roderick. Você está bom, obrigado. Obrigado. Está falando espanhol e inglês, hein? Habla espanhol, habla e speak English, habla português, speak English. Fala tudo e não fala nada direito. Óbvio. Você gosta da Disney, Nick? Eu gosto. Gosto. Gosta muito? Sim. Chegou no parque, você vai estacionar o carro e vai ter que pegar os trenzinhos, que são esses daqui, pra ir até a entrada do Magic Kingdom. Ou você pode ir a pé. Quando você está com criança, você vai ter que dobrar o carrinho, pegar todas as coisas, montar no trenzinho e ir. Então galera, entramos, não deu pra vir com um trenzinho, porque estava em manutenção, eu acho, vieram de barquinho e não é muito bom. É muito calor. Encontramos a Fabi, nossa amiga, que ela tem uma novidade, ela é a mais nova cast member da Disney. É isso aí, né Fabi? Sim, é isso aí. É, muito legal. Em breve, se possível, vamos fazer um vídeo contando algumas novidades, curiosidades aqui da Disney, mas da parte interna, que a Fabi vai participar com a gente. Podem contar comigo, que vai trazer muitas dicas, tá? Aê, que legal. E o Barato de Orlando. Ah, é, ela tem uma página no Facebook, né? É, sim. É um grupo também, o Barato de Orlando, da Fabi. Isso aí galera, valeu. E o Barato de Orlando, da Fabi. E o Barato de Orlando, da Fabi. Uma coisa legal que você precisa saber é que aqui, e não só aqui, em outros parques também, você tem lugares próprios para parar o carrinho. Então você fala assim, nossa, eu entrei com o carrinho aqui, e onde que eu vou deixar ele? Então eles preparam pontos estratégicos, pontos próprios para estacionar os carrinhos. E você não precisa se preocupar, você pode deixar o carrinho parado ali com as suas coisas. Muito difícil de alguém mexer, nunca vi casos. Tem gente que acha que o carrinho vai atrapalhar, o carrinho não atrapalha não, na verdade ele ajuda. Ele é uma forma de você levar a sua bagagem sem ser nas costas, mochilas, coisas. E também na hora que você deixar ele parado, você põe tudo nele lá e deixa ele aí, junto com as suas coisas. Estamos aqui, primeiro dia de Disney da Chloe, de Disney não, de Magic Kingdom. Primeiro dia de Magic Kingdom da Chloe, e aí ó, olha o que o papai comprou, para a gente comemorar. Cinco dólares, cinco dólares, um doceiro. Aqui ó, nessa barraquinha. Aí então, eu vou aproveitar que a gente está aqui também, falando sobre coisas de criança. Tem uma opção, quando você entrar na fila do brinquedo, e na hora que você for entrar, você fala para a moça que você quer o Children's Swap. Ela vai te dar um cartão, você vai na atração, quando você sai, você dá esse cartão para a sua esposa que ficou para fora esperando com a criança, por exemplo. Aí ela vai com esse cartão lá e você espera com a criança. Esse cartão é um Fast Pass, então ela vai entrar pelo Fast Pass. Então aí você não vai precisar ficar esperando todo o tempo que ela esperou, entendeu? Então, é uma coisa que é fundamental você fazer para ganhar tempo no parque. Outra dica importante é a guia para criança. É uma mochilinha que vem com uma alça para você segurar ela. Vende no Walmart, no setor de crianças, é na faixa de 10 dólares. Essa guia é bom para aquela criança que começou a andar há pouco tempo, ou aquelas crianças que não obedecem muito. Você põe a guia neles e vai segurar essa guia. Não é muito legal, muita gente não gosta por parecer uma coleira, né? Mas ela é muito útil. Ainda mais quando o parque está muito cheio, você não tem controle onde sua criança está. Isso é muito importante, porque aqui um pouquinho que a criança se afastar, ela pode se perder dos pais. A gente sempre vê os pais procurando as crianças desesperadas. Então, não dá distância para a molecada, não. Fica sempre pertinho. A gente está no pirata do Caribe. Eu já fui nesse brinquedo. Já? Já. Eu e o Nick vamos agora... Na casa da árvore. Na casa da árvore. Não sei o que tem lá. Será que é legal? Sim, pode ser um brinquedo. Ah, então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, por hoje é só. Espero que as dicas ajudem, né? Sim. Finalizando o dia aí. Então, mais uma vez, lembrando, deixa o like aí que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal. Clica no sininho para receber nossos vídeos. E compartilha com os amigos aí. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.